Música Olá pessoal, tudo certinho? Então, hoje eu tô aqui pra fazer mais um look de inverno Parece que vocês gostaram, mas a gente pediu um look com boca escura E eu vou tentar fazer mais looks desse estilo, tá bom? Ó, vou usar as coisas da Yes hoje Pra começar passando o corretivo na pálpebra Aliás, esse vídeo vai em especial pra Kira Kimera Que falou de mim no vídeo dela E eu quero agradecer mesmo a ela Pelo incentivo que ela deu quando eu comecei a fazer meus primeiros vídeos Andresa, vira guru Arruma lá, me mostrou como é que fazia Kira, um beijão, querida Obrigada pelo incentivo mesmo de coração Beijão pra você Então, ó, passei o corretivo na pálpebra, tá? Aí eu vou pegar aqui A sombra da Yes Essa é a 3032 Ele é um cinza bem escuro, fechado, assim Bem bonito, mas ainda tem uns glitterzinhos, uns brilhos, super bonito E eu vou passar na minha pálpebra móvel E vou tentar esfumar isso o máximo possível Sem passar muito, tá? Ó, eu vou cobrir a pálpebra móvel E vou fazer aquele gatinho que eu já gosto de fazer E vou tentar esfumar isso ao máximo Ó, fiz até mais alto Agora eu vou vir com uma iluminadora E vou passar em cima aqui Vou usar a 3004 E vou passar aqui em cima Rente a sobrancelha Pra dar um ar, assim, de bem iluminado E deixar a sobrancelha, parece que um pouco mais elevada também Tudo é um jogo de luz e sombra, tá? Aí Vou pegar agora, gente O delineador Da Yes E vamos fazer um delineado bem puxadinho, tá? Vai até o final do olho É que você vai fazer a covinha E vai puxar como se fosse uma vírgula Tá? E vai voltar aqui Dando uma preenchida nesse cantinho Vamos Isso Aí eu vou fazer esse cantinho também aqui da beiradinha Um pouquinho mais bicudinho Aqui, ó Bem pertinho do cantinho da lágrima, tá? Esse look é bem de inverno e pra noite Vou pegar o lápis Da Yes E vou passar por dentro Tá ficando bom, gente, ó Bem night, assim Vamos passar a máscara pra cílios Agora Vou passar o blush Peach Chic da Yes E agora vamos à boca Se você gosta De batom claro Uso o claro Tá? E eu usaria o claro Pra variar, certo? Você já sabe Mas hoje eu vou usar O ameixa Da Yes Ó, que nem isso Tá? Vamos ver O que vai dar Ó Eu vou dar só uma iluminada nele Assim, de leve Eu vou pegar a sombra vermelha A 3009 E vou aplicar um pouquinho no meio, tá? Na verdade, deixou a boca um pouco mais mate Vou pegar também um pouquinho do brilho labial up Furta a cor esse E vou aplicar Só pra dar um efeito de brilho aqui no meio, tá? Então, pessoal É isso Agora que eu vi que meu brilho não tá combinando nada Mas Já foi Um beijão Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Tchau Tchau